Eu tô levando o termômetro e... Angel cry. Ih, eu que vou cryar, véi. Vou cryar. Vai chorar. A gente nem viu onde é que é o bagulho da luz. Camareira. Camareira. Eu volto mais tarde. Ai. Ai, chave. Ai, ai, que ruim. É ruim, né? Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Que foi, que foi? Eu fico olhando pra direita quando você vem pra cá. O que que tem? Ih, rapaz. Ai, que ruim. Não quero ele não. Eu acho que é a igreja. Aqui é um lugar pra se esconder no armário aqui. Gente, eu não sei se esse é o negócio mais legal de colocar numa capela. Só dizendo. Ih, rapaz. Sujaram o chão todo de tinta aqui. Olha só que ruim. Gente, vocês tem que limpar esses lugares melhor, véi. Tem eco quando você fala. Nossa senhora, que so... Você está aqui? Meu nome do cidadão? Expurga a cadeira. Vanda cadabra. Eu vi. Nossa, eu nem vi isso aqui. Caiu pra baixo de cinco aqui. Quando eu entrei. É. Dê-nos um sinal. É aqui mesmo. Cinco? Cinco. MF-5. Rapaz. Ele me deu um sinal. Um sinalzão. Vamos deixar a luz acesa aqui. Embaixo está o... Embaixo está. Já coloca aqui. MF-5? Já. MF-5 aqui embaixo. Já deu, véi. Eu vou pegar o... Eu vou trazer o alê pra cá. Ui! 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 Como que eu saio daqui? Eu tenho que subir. Eu estou perdido. Para baixo. É lá para baixo. Eu vou te guiar. Como que eu volto? Eu vou levar uma câmera. Está com um dots aí? Dots? Ah! Encontrei. Encontrei o reformatório. Não. Aquele lugar da pessoa morta, gente. Vou levar o que, então? Vou levar o livro? Leva qualquer coisa que você quiser. Eu não sei mais. Eu preciso... Vem, vem, vem. Eu preciso ir embora. Vem, Alê. Vem logo. A gente está passando mal. Eu não sei como é que eu saio daqui. Eu preciso sair daqui, gente. Calma! Estamos descendo. Como estamos descendo? Me ajuda. Ai, ele encostou em uma porta aqui. Caralho! Como é que eu saio dessa porra? Ai, eu vi vocês. Aqui. Vem cá. Vem cá, porra. Onde que é? Vem para cá. É para cá. Segue naquela... Segue naquela direção sem parar. E depois você vai encontrar a escada. Cadê? Que direção? É, levendo. Meu Deus do céu. Não é possível. Aonde? Vem aqui. Aonde que você está? Demônio. Cadê? Vem para cá. Aqui. Aqui, eu estou vendo você. Caralho. Cara, no lado oposto. O MF está gritando, velho. Eu preciso ir embora. Socorro, socorro. Eu estou com 43 sanidade. Eu vou tomar um negócio. Deu MF5, né? Eita, ele mexeu a cadeira de roda. Cadeira de roda. Roda. Foi dados? Atrás do armário. Foi o quê? Não, alguma coisa esquisita. Uma luz estranha passou atrás do armário. Mas... Atrás do armário é a parede. Ah, Igor, por que você quer ir lá, Igor? O fantasma está lá, velho. Deixa ele. Ele está no território dele. Oh, dots. Wraith, Onigurro e o Raju. Estamos indo para o lugar certo. Estamos. Chegamos. Beleza. Não tem iluminação aqui, não? Para a gente acender a luz. Cadê o termômetro agora, velho? Ó, escrita não deu. Câmera. Hum. Alguém tem que falar com ele sozinho. Eu vou deixar o fósforo aqui. Sai daqui, eu vou falar com ele. Sinal. Onde estás? Onde estás? Dê-nos um sinal. Uh. Ele mexeu em alguma porta. Ah, o termômetro aqui, velho. Porra. Ninguém pegou o termômetro, velho. Eu perguntei ainda se tinha termômetro lá embaixo. Pior que tinha, mas acho que ele expurgou. Estás aqui? Onde estás? Onde estás? Cabeça. Ele me respondeu. Ui, caralho. Calma, filho. Por quê? Cara, por que que você não vai dar meia hora de... Ah, não vi a temperatura. Esqueci, vê aí. É, a temperatura tem que ver. Esqueci, esqueci. Ih, caralho. O que que foi? O que que eu vi? Apareceu ali. Uh, tirei foto? Tirei foto? Vê se eu tirei foto. Ah, não. Negativo. Negativo? Tá, pode sair. Conseguimos. É um One. Sabia que era One, porra. Tá, tem que achar o osso, tem que achar o... Botar o lixo? Não, não tem que achar o osso. Tem, tem. Tem. Para. Ah, se não tem, né? Eu já marquei aqui e deixou ali. Pô, achar um osso nesse lugar aqui horrível vai ser horrível. Se for o tabuleiro hoje, já dá pra perguntar pra ele depois. Onde é que está o osso? Mas nem por um caralho que eu vou perguntar no tabuleiro hoje. Nem por um caralho. Alô. Eu já tô jogando de novo num negócio que eu tinha feito. A pata do macaca aqui, cara. Puta que o pariu. Então, a gente tava com o... Achei. Onde é que tá? Aqui, ó. Nossa, tá pendurada? No crucifixo aqui, ó. Caralho. Para que foi barulho. Eu não ligo. Vamos embora. Tá bom, vamos ver se é One mesmo. Isso é One, né? Não tem como não ser. É One. A minha coragem foi o que rendeu aqui resultados nessa nossa expedição. De nada, de nada. 1057? Toma. Caramba.